Poder estar na casa de um Deus que é poderoso, um Deus que é maravilhoso Quem tá feliz aqui? Dá glória a Deus Glória a Deus, coloque de pé Vamos adorar aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, amém? Glória a Deus Com palmas Essa é a hora da dor Vem, para Ele o seu coração Vem, assim como estás Vem, assim como estás Ele que a te escolher um tesouro maior terás Vem, essa é a hora da dor Vem, assim como estás 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 não temos nada aqui, a não ser um rapaz, um moço que tinha cinco pães e dois peixinhos, olha no versículo 9, se você puder aí acompanhar, diz assim, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente, fizeram uma indagação ó, temos cinco pães e dois peixes, mas isso aqui é o que o rapaz tem, que ele trouxe para a provisão dele, para ele se alimentar, e aí então Jesus disse no versículo 10, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil, aqui relata que é de cinco mil homens né, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços, que sobraram para que nada se perca, assim pois o fizeram e encheram doze cestos de pedaços, dos cinco pães e cevada, que sobraram e aos que haviam comido, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo, queridos, o que nós aprendemos, aqui, que quando nós colocamos aquilo que nós temos, a disposição do reino de Deus, como esse rapaz, ele tinha a provisão somente para ele, mas ele abriu mão daquilo que ele tinha, que era para ele, para que Jesus fizesse algo, ele não abriu mão para qualquer coisa, ele não abriu mão para qualquer evento, ele abriu mão daquilo que ele tinha, para a obra de Deus, o que Jesus estava fazendo ali, Jesus estava pregando, pregando a palavra, pregando o Evangelho, curando pessoas, curando vidas, libertando cativos, então aquele rapaz, o que ele tinha, ele abriu mão para a obra de Deus, para que aquele evento, aquela obra pudesse continuar, permanecer, ele então abriu mão daquilo que ele tinha, mas olha o que Deus fez, o que Jesus fez? Jesus agradeceu, e mandou distribuir a todo o povo, e diz aqui, que todos comeram fartamente, ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes, o que nós podemos aprender com isso querido? E quando nós abrimos mão daquilo que nós temos, a multiplicação vem, nós podemos acudir as pessoas que estão ao nosso redor, mas não somente para aqueles que estão ao nosso redor, mas para a obra de Deus, para o serviço de Deus, para a manutenção da casa de Deus, para pregar o Evangelho, para enviar missionários, para sustentar a igreja, para trazer mais conforto para a igreja, quando nós abrimos mão, o reino de Deus é engrandecido, e aquele jovem, ele alimentou aquela multidão, mas ele também foi alimentado, ele teve muito mais em abundância, daquilo que Jesus fez, do que daquilo que ele doou, ele tinha só 5 pães e 2 peixes, mas ele comeu fartamente como os outros, eu convido você a ficar em pé nesse momento, nós vamos orar nesse instante, eu quero que você medita nisso, você tem aberto mão, daquilo que Deus tem te dado, para a obra de Deus, para o serviço de Deus, você deseja fazer isso com alegria? Você deseja fazer isso de livre e espontânea vontade? Então, se você deseja fazer isso, traz o seu dízimo na casa do Senhor, traz a sua oferta, eu tenho como exemplo aqui, a vida do irmão Nelson, irmão Nelson, todas, todo culto, o irmão Nelson vem aqui na frente, e deposita aqui no gasofilácio, uma oferta, um dízimo, e eu quero dar o meu testemunho também irmãos, eu sou dizimista e ofertante na casa do Senhor, há muitos anos, e Deus tem multiplicado bênçãos na minha vida, não somente na parte material, mas na nossa vida espiritual, no cuidado com a minha família, no cuidado com a minha filha, no cuidado com o meu filho, com a minha nora, com o meu genro, com a nossa família, Deus tem multiplicado, fecha os seus olhos, Deus querido, nós te agradecemos, pelos cinco pães e os dois peixinhos, que serão depositados aqui no gasofilácio nessa noite, e nós pedimos ao Senhor, que segundo a sua graça e bondade, misericórdia, o Senhor venha, ó Deus, multiplicar, fazer o milagre da multiplicação, para que haja mantimento na tua casa, para que missionários possam ir, para que pastores possam ser sustentados na sua obra, para que ministros possam ser sustentados na sua obra Jesus, para que a igreja tenha conforto, para que a igreja tenha manutenção e possa também abençoar aqueles que tem falta, que o Senhor possa, nessa noite, multiplicar as bênçãos, em nome de Jesus, enquanto nós cantamos, você que deseja ofertar, pode sair do seu lugar, se você não tem recursos para isso, fique tranquilo, somente aqueles que quiserem fazê-lo de todo o coração, amém? Glória a Deus, vamos continuar adorando, aquele que é digno de toda honra e de todo louvor, amém? Glória a Deus, vamos continuar adorando, aquele que é digno de toda honra e de todo louvor, amém? Ao erguemos as mãos, pra adorar e clamamos a ti, tu virás, nós viemos aqui, te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és, tu meu louvor, só tu és, todos dirão, e és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é Ao erguemos as mãos, pra adorar e clamamos a ti, tu virás, nós viemos aqui, Te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és, tu meu louvor, só tu és, todos dirão, e és tu. Sim, és tu, meu Senhor poderoso, sim, és tu, meu Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é Santo, santo somente o Seu nome é Ao erguemos as mãos, louvor, só tu, meu Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é Digo, és o meu louvor Só Tu és, todos dirão Que és Tu, sim, és Tu A igreja Santo, santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo, santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Alegremos a mãos e clamamos a Ti Tu virá até nós Com Tua graça e favor Alegremos as mãos e clamamos a Ti Tu virá até nós Com Tua graça e favor Alegremos as mãos e clamamos a Ti Tu virá até nós Com Tua graça e favor Alegremos as mãos e clamamos a Ti Tu virá até nós Com Tua graça e favor Alegremos as mãos e clamamos a Ti Alegremos as mãos e clamamos a Ti A presença do Espírito Santo E dá um glória Amém Deus está presente Nesse lugar É a certeza que nós temos No dia de hoje Não pela minha presença Nem pela Sua presença Mas Deus dá aqui presente Porque Não é de graça E sim pela graça Amém Glória a Deus Gostaria de pedir para a irmã Juliana Que ela possa orar por mim Que Deus me use hoje Como um canal de bênção Para abençoar a vida de todos Amém Juscelene, desculpa Senhor Colocamos o Senhor Adiante de Ti A vida do irmão Paulo Pai Que o Senhor venha Jesus Com Teu poder santo Abençoar a vida dele Como instrumento Teu Pai Que nossos corações Estejam preparados Pai Para ouvir aquilo Que o Senhor tem Para falar a nós Oh Deus Abençoa a vida dele Senhor Venha com Teu poder santo Dando Senhor A direção Discernimento Tudo Senhor Para a honra e glória Do Teu santo nome Te agradecemos Senhor Porque estamos aqui Para Te exaltar Para Te engrandecer Pai Em nome de Jesus Amém Obrigado Sejam todos bem-vindos À Igreja Nazareno de Jacareí Nosso Primeiro Primeiro culto Depois da Da semana que nós tivemos De pregação Nosso primeiro culto do ano Começamos aí Começamos aí Com o pé direito Como é começar Com Jesus Sempre é começar Com o pé direito Amém? Se é uma certeza Nessa vida É que quando a gente Está com a presença Do Senhor Não tem como Dar errado Eu espero que todos Tenham tomado Essa decisão Se não tomou Ainda dá tempo Amém? Aliás Quando a gente Está Para tomar Uma decisão Na verdade A gente não está Com o Espírito Santo Quando a gente está Para tomar uma decisão A gente está Nas trevas Depois que você Está com o Espírito Santo Você já tomou Sua decisão Amém? Então quem tomou Essa decisão Que o Espírito Santo Esteja com você No dia de hoje Esteja comigo Para que a gente Possa compartilhar A palavra do Senhor E que você Não saia Dessa noite Da mesma forma Que você entrou Que Deus venha Trabalhar na sua vida E como é A nossa Nosso primeiro culto Aliás Eu até comentei Com o pastor Essa semana No culto de oração Bom Eu sei que Muitos aí Teve compromisso Não pôde vir Na terça-feira Mas na próxima Terça-feira A gente conta Com a presença De todos Amém irmãos? Tem sido tanta benção A oração Resposta do Senhor Temos orado Por Por várias pessoas E a gente vê aqui Testemunhos de vários Milagres Então não deixe de vir Irmãos A gente sabe Que todos Têm compromisso Mas a gente consegue Marcar compromisso Para tanta coisa A gente precisa Marcar Compromisso Com o Pai Ele que é o dono Do tempo Irá te entregar O tempo Para você vir aqui E receber a benção Uma das coisas Que eu mais aprendi Nas terça-feiras Aqui Foi Que orar Não é para Deus Te ouvir Oração É para você Ouvir a Deus Porque a gente Vem aqui Ouve revelações Testemunhos Vem a presença De Deus Na vida dos irmãos E eu queria que hoje Para iniciar Essa palavra Você esteja Invocando a presença De Deus Do Espírito Santo Para te preencher Nesse momento Para que não sobre Nem um espaço Para nada Vier Distrair sua vida Nesse momento Esquece Nesse momento Lembra que você Está no templo Que você está Na igreja Porque nesse momento Nós somos a igreja Que você está Num templo Onde Deus está presente Onde houver Dois ou três Em meu nome Eu estarei presente Amém? Então nesse momento Deixa que o Espírito Santo Preencha a sua vida Para que não sobra Espaço Para o inimigo Não sobra espaço Para distrações Os problemas As dificuldades Vão ficar lá fora Nesse momento Amanhã é um novo dia Você terá uma nova oportunidade Abastecido hoje Da palavra Da bênção Da unção De Deus Para que amanhã Você lute Porque no mundo Haverá aflições Deus disse isso Mas tenha bom ânimo Eu venci o mundo Amém? Então como é o primeiro Eu gostaria que os irmãos Abrissem a Bíblia Em Gênesis 1 O início de tudo Irmãos O tema da pregação De hoje É relacionado Ao amor mesmo Que diz Uma vida É pouco Para te amar Por mais que a gente Faça nessa vida Será pouco Para agradecer Tudo que Deus faz Por nós Cada dia Tudo que Jesus Faz por nós Eu até comentei Que está passando Uma série Na Netflix O The Chosen Que cinema Detenimento Não é muita referência Para nós Porque uma Que a gente não sabe A intenção Do autor Dos atores Dos atores Mas eu sempre falo Que tudo que você faz Colocando o olhar Do Espírito Santo Você consegue tirar Coisas boas De tudo Ensinamentos Tudo E eu venho Assistindo a série Inclusive Vou até dar Uma dica Para os irmãos Acho que Depois da segunda Temporada Eles começam A mostrar Os erros De gravações E a gente Vê Quando a gente Fica na unção Que quando mostra O ator Que faz Jesus Errando Você fala Não é possível Que Jesus errou Demora Para cair a ficha Tem hora Que é Para ele Um para um lado Ele vai para o outro E aí você fala Aí começa a cair A ficha De tanto Tanto na unção Que a gente fica Sabe aquele culto Que você está aqui Na unção Que parece que você Está no céu Às vezes eu estou Na unção aqui Eu lembro do Alguns domingos atrás Quando teve O batismo Aí no domingo Eu estava aqui a noite E parecia que eu não estava aqui Estava numa unção tremenda Parecia que Ninguém eu tocasse Deus ia trabalhar Ia mudar a vida Estava numa unção tremenda O pastor falava aqui Lendo aqui Paulo disse Eu falei Eu falei isso Será Tanta unção Que eu estava Irmãos Era algo impressionante Eu vim Até eu pedi Para o pastor Para dar um testemunho Eu falei uma palavra aqui Que eu lembro muito bem Que é algo impressionante Também Que é Quanto mais a gente estuda E mais a gente aprofunda Na palavra A gente aprende O quanto Deus Não é o Deus do óbvio O quanto Deus Nos impressiona Modifica Todos os seus pensamentos Tudo aquilo Que eu tinha De Entendimento Da palavra De tudo aquilo Que eu Que eu achava Que estava certo Deus vem a cada dia Abrindo meus olhos Mudando meus pensamentos E me mostrando Que com ele As coisas é simples Até eu falei Com o pastor Essa semana Deus é simples É a gente É a gente que complica Muito A vida da gente Muitas vezes A gente está trabalhando Contra Nós mesmos A pessoa que mais Atrapalha a nossa vida É nós mesmos É o eu É o que mais atrapalha Deus está ali Trabalhando 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 Entregando 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 Entrega Semente Que todo Domingo Todo culto Mensagem Mensagem E muitos de nós Faz o que com a semente Guarda no bolso Não cultiva Semente Não leva embora Não planta Não colhe Muitos de nós Perdemos a oportunidade Todos os dias Nós perdemos a oportunidade Mas o nosso Deus É tão bondoso Tão misericordioso Que Ele não desiste de mim E não desiste de você Mesmo quando a gente Não recebe a benção Ele está derramando Benção sobre nós Basta nós recebemos E é simples demais Jesus foi tão simples A série mostra muito isso Tão simples Que eu digo Uma das cenas Que mais me impactou Eu falei aqui na terça-feira Foi Na primeira vez Que Jesus foi atender as pessoas Orar pelas pessoas Abençoar Fazer milagres E Deus ficou lá o dia todo E no final da noite Ele passou entre os discípulos Sua mãe estava presente Maria no meio E Ele passou Nossa cena muito forte Muito cansado Muito cansado Não aguentava levantar os pés Praticamente Cheio de sangue Porque Ele abraçava as pessoas Com chagas Doentes E aí Ele foi até a porta da tenda Onde Ele dormia Não aguentava tirar a sandália do pé E a mãe dele foi lá Tirou a sandália Lavou os seus pés E Ele entrou Se arrastando Para dentro da tenda Aí sabe o que Ele foi fazer Irmãos? Ele acabou de entrar Ele começou a orar E nós Um cansaçozinho que tem Apaga Nem agradece o dia Lá você aprende E você começa Você que é de Deus Você que é Que é crente Você começa a assistir Você começa a voltar E eu lembro que Mateus escrevendo as coisas Que Deus falava Eu vim aqui na Bíblia Olhar se era certo mesmo O que Ele tinha falado E realmente estava Batendo tudo certinho Eu não sei a intenção Do autor Mas eu tenho certeza Que aquela série Vai abençoar muitas pessoas Muitas pessoas E Ensinou muito também Que não só Com Deus A gente aprende Mas também aprende Muito com os discípulos A gente tem muito A aprender com os discípulos Primeiramente Pela obediência Obediência Tem aquela frase Que diz que Os escolhidos Não tem escolha E é verdade Nós não temos escolha Nós temos a opção De andar pelo melhor Caminho possível O outro caminho Não é bom Nós temos uma escolha A fazer Eu espero que todos nós No dia de hoje Faça essa escolha Caminhar com Jesus Cristo Com o Pai Filho Espírito Santo Deus que nos abençoa A cada dia Eu queria ler Com os irmãos Gênesis No princípio Deus criou Os céus e a terra E a terra Era sem forma E vazia E havia terra Trevas Sobre a face Do abismo E o Espírito De Deus Se movia Sobre a face Das águas Olha só irmãos Quando a terra Era vazia Não tinha formas E escuridão O Espírito Santo Já estava aqui Já estava aqui Então Deus mostra Para a gente Que qualquer projeto Qualquer sonho Cada passo Que você for dar O Espírito Santo Tem que chegar primeiro Ele vai fazer A diferença Ele vai transformar Não por uma ordem Numérica Mas a gente falar Que o quarto homem Da fornalha Ela é Jesus Está errado Porque se ele entra Depois dos três Os três já tinham Se queimado Então se a gente For lá por ordem Numérica Jesus foi o primeiro A entrar Entrou com certeza Abraçou Cada um que entrou Então na fornalha O primeiro nome Era Jesus Porque a gente tem que colocar Jesus em primeiro lugar Quando Jesus Chega em primeiro lugar Não tem como Dar errado Ele já está Preparando o caminho E ele disse Haja luz E ele Jesus É a luz A luz que nos guia A luz que nos move Imagina um local Escuro Fechado Você pega esse local Divide em dois De um lado Você coloca a luz No outro Você deixa sem luz Se você tiver Tirar essa divisória A escuridão Escurece a luz Ou a luz Ilumina a escuridão Então Jesus Sempre vai prevalecer Porque Jesus É a luz A escuridão Que você acha Que tem Em qualquer área Da sua vida Aquela escuridão Que te deixa cego Que você Toma as atitudes E depois pensa Por que eu fiz isso Por que eu não levei A luz Essa escuridão Irmãos Você pode preencher Com a luz Do Espírito Santo Nosso Deus Nos ensina cada dia Desde o dia Que eu comecei A estudar A Bíblia E me preparar Para pregar Para abençoar pessoas Deus vem me movendo Grandes coisas Na minha vida E eu falo sempre Nós todos Somos iguais Eu falo Eu gosto Quando o cara fala Ô crente chato Porque a gente Quer ser chato Porque a gente Quer que as outras Pessoas vivam Aquilo que nós Estamos vivendo Você fala Para as pessoas Sobre Deus Sobre Jesus Sobre os acontecimentos Da sua vida Os exemplos Sobre os milagres Sobre a Bíblia E parece que as pessoas Não querem aceitar E aí a gente é chato Porque a gente insiste 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 Temos que ser chato Irmãos O crente chato É aquele que prega A palavra Todos nós Aqui estamos Conhecidos Como crentes Certo Quantos de nós Hoje Não precisa levantar a mão Não precisa se manifestar Quantos de nós Nessa semana Falou de Deus Para alguém Quantos de nós Essa pessoa Fez a igreja No seu lar No seu trabalho Ou por onde você caminhou Onde você estava Quantos de nós Fezemos isso E esse é o nosso papel Nós temos Entender que nós Temos que levar Essa luz ao mundo E se nós Estamos com o Espírito Santo A luz está conosco Nós temos Esse privilégio De poder Estar vazio Como a terra Estava quando Deus chegou Sem forma Temos que esquecer Os vícios Esquecer tudo Aquilo que a gente Acha que é certo E estudar Para que Deus Nos preencha Da verdadeira Sabedoria Deus chegou A terra Era vazia E escura Nós temos Que estar assim Vazio Sem forma Para que Deus Venha nos moldar E nos preencher De luz E essa luz Vai irradiar Essa luz Vai fazer com que As pessoas Vejam essa luz As pessoas Na escuridão Vão te buscar Como referência Não porque você É melhor Mas porque Deus está com você Sempre é Ele Deus é sempre Ele vai estar Em primeiro lugar Amém irmãos? Gostaria que os irmãos Abrissem a Bíblia No versículo De Mateus Capítulo 6 Versículo 33 Mateus 6 33 Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas A vocês Busquem em primeiro lugar O reino de Deus Deus em primeiro lugar E a gente Que vai fazer Uma pregação A gente que vai Compartilhar com vocês A palavra de Deus Vocês podem perceber Nós vamos falando E a palavra vai comprovando O que nós estamos falando Porque nós temos Que caminhar Pela palavra É a palavra É a palavra Que nos guias É a palavra É a origem de tudo Deus iniciou tudo Pela palavra Haja luz E a luz veio E nós temos hoje O privilégio De poder Contribuir E andar com essa luz Amém irmãos Por que Deus permite Que a gente Passa por tantas Tribulações Justamente por isso Para que a gente Tenha forma Para nos moldar Eu até brinquei aqui Falei que Imagina o Anderson Silva Lutador de UFC Quando ele ia treinar Para as lutas Ele treinava como? Assistindo Netflix? Fazendo balé? Não, treinava na pancada Levando pancada E Deus nos treina Da forma certa Na pancada Ano passado 2023 Nossa, parece tão longe 2023 Passei por muitas lutas Muitas tribulações E hoje Eu sou uma pessoa Muito mais forte Muito mais E eu fico imaginando Quando a pessoa pergunta Qual foi o melhor ano Da sua vida Por enquanto Eu vou falar 2023 O ano que eu mais aprendi O ano que eu mais aprendi E como eu disse Que Deus não é óbvio Por exemplo O maior amigo seu É aquele que você acha Que é seu inimigo Porque quando você tem Um inimigo Que te perturba Te faz mal Te faz se aproximar Mais de Deus Que aí você vai orar Você vai jejuar Você vai buscar a palavra Você sabe Que você não deve ser O homem da revolta Você não deve ser O homem do ataque Você deve ser O homem Que anda com Deus E para ter discernimento E não reagir As tentações do mundo O que você faz Busca a palavra Deus não é O Deus do óbvio O óbvio É do inimigo Porque se é uma coisa Que é óbvia É que se você Não tiver com Deus As coisas vão dar errado As coisas do inimigo Gostaria que os irmãos Abrissem a Bíblia Em João 16,33 João 16,33 João 16,33 Nos diz assim Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo Terão aflições Contudo Tenham bom ânimo Pois eu Venci o mundo Que palavra maravilhosa Irmãos Toda vez que você Vai estudar a Bíblia Você lê um versículo Mesmo que seja conhecido 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 Cada vez que você lê Você entende Algo diferente Porque cada dia Você precisa De uma forma De Deus Para te ajudar De uma face De Deus Para te ajudar Se vocês Quem não conhece De política Quando tem Uma audição Uma reunião Na câmara Dos vereadores Numa prefeitura Eles leiam a Bíblia Antes de começar A reunião E Em uma certa cidade Um vereador Pegou E leu Salmo 23 E iniciou O pleito Quando acabou O pleito Um dos vereadores Ele era pastor Aí ele falou Gostaria de quebrar O protocolo E ler novamente O versículo Que foi lido No início E aí ele pegou E leu Foi lendo A unção começou A dominar o ambiente Irmãos começaram O vereador A chorar A repensar Aí eu digo Por que que Quando o primeiro leu Ninguém se manifestou E quando o segundo leu O pessoal se manifestou Porque cada vez Que você ouve A palavra de Deus Ela trabalha em você De uma forma Quando falou Que era pastor O pessoal já Por ser pastor Já prestou atenção De uma forma diferente Tanto que a pessoa Que leu a primeira vez Falou Poxa vida Eu li o versículo E ninguém se manifestou E com o senhor Ouvi pessoas chorando Pois é Ele falou Você conhece O versículo do pastor Eu conheço O pastor do versículo Então toda vez Que você for ministrar Para alguém For estudar Cada vez Que você leu Um versículo Irmãos Você vai prestar atenção De uma forma diferente Eu de manhã Quando eu vou estudar Irmãos Eu não estou aqui Para falar de mim Estou aqui Para falar de Deus Mas quando a gente Vê a glória acontecendo E as coisas boas A gente quer compartilhar Lembra do crente chato Então irmãos Quando eu vou ler um versículo Leio um versículo Dois Ou depende do contexto Finalizo o contexto Do versículo E aí você vai meditar Naquele versículo E meditar na palavra É o que? É você fechar os olhos E começar a imaginar Aquela situação Começar a imaginar O que você leu O que estava no versículo Eu disse que Lá na série Você aprende muito Com os discípulos Porque você escuta Eles falarem O versículo De forma vivida Você vê os exemplos Igual a gente acha Ah, aquele irmão Parece doido Grita, pula Só que Tem aquele irmão Coitado Que é quietinho Lembra de Pedro? É a mesma coisa Lá na série Pedro Doido de tudo Quer uma briga Quer uma confusão E Judas Uma belezinha Sabe fazer conta Ajuda Dá um beijo No rosto de Jesus E depois Quem que traiu Jesus? O doido Ou o calminho? Sabe aquele Que você acha Que é doido? Cola nesse irmão Esse É o que vai estar Contigo em todos os momentos Judas Deu um beijo Em Jesus E o traiu O Pedro Que estava lá Só causando problema Firme e forte Então é isso que eu falo Deus não é o Deus do óbvio Tudo aquilo A gente pensa Que é desse É desse jeito Só pode ser desse jeito Não, não é desse jeito Deus vem Jesus vem O Espírito Santo vem Transforma tudo Tudo, tudo E quanto mais Você estuda Mais você está presente Mais o Espírito Santo Está contigo Você aprende Irmãos E não tem outra forma Você tem que buscar a palavra A fé vem do ouvido O ouvido A palavra A fé Vá ouvir da palavra Tudo veio da palavra No início Foi palavra Deus criou você Por último de tudo A luz mais importante Que tem é Deus Em qual dia Deus criou o sol? Quem sabe? Deus criou o sol No quarto dia Certo? E já havia a luz Antes do sol Ou não? Já havia Então quem que ilumina O nosso dia? É Jesus Ou é o sol? É Deus Ou é o sol? Deus que ilumina Nossos dias Irmãos Quando você caminha Com Deus Não tem escuridão Não tem incerteza Não tem tempo ruim Tem aflição? Tem Mas você vai saber Passar por essa aflição Eu sempre falo Depois que eu comecei A buscar realmente Afundo a palavra de Deus Os problemas vêm Mas eu fico na certeza Que eles vão se resolver Fica estressado? Fica Fica preocupado? Fica Mas você sabe É que no final Tudo vai dar certo Eu disse aqui uma vez Que os autores De filme Hoje a maioria Eles escrevem O final do filme E depois do final Do filme Eles vêm de trás Para frente Contando a história Para encaixar no final Deus é a mesma coisa Irmãos Ele já sabe o final Ele já sabe O final E aí ele vem Encaixando Encaixando Mas por que Que não é tudo Maravilha? Porque nós Somos pecadores Somos falhos Somos desobedientes Da palavra A nossa fé é fraca A gente Eu costumo falar Judas traiu Jesus Por 30 moedas A gente trai Por muito menos Fazemos coisas Que depois a gente pensar Fala Meu Deus Fala que Jesus Estava vendo Ele estava vendo Até costumo dizer Cláudio Duarte Diz isso Quando você vai fazer Algo de errado Você dá uma olhadinha Para um lado Dá para o outro Dá uma disfarçadinha Mas ninguém faz isso aqui Muitas vezes a gente esquece Que Deus está conosco Todo o tempo Amém irmãos? Gostaria que os irmãos Abrirem-se a Bíblia Em Jeremias Capítulo 10 Versículo 23 Você é especial Para Deus irmãos Deus está dizendo isso No dia de hoje Você é muito especial Para Deus Você é uma peça Crucial Nesse mundo Na sua família No seu trabalho Nunca esqueça disso Jeremias 10 23 Eu sei Senhor Que não está Nas mãos do homem O seu futuro Não compete ao homem Dirigir os seus passos Irmãos Irmãos Carro O seu trabalho 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 Para mim Conseguir algo Tem que ir na igreja Para comprar um carro Tem que ir na igreja Para comprar uma casa Ele vem cheio de ambição Achando que ele vai Encontrar tudo aqui Esse Não é o de propósito O irmão de propósito É aquele que vem aqui Sabendo que ele vai coletar O melhor possível E vai sair da porta Para fora Jogando semente Para cima Plantando Cultivando Compartilhando Com os irmãos O fruto E um detalhe Importante Irmãos Aquele que vem Pelo propósito Não tem Necessidade E nem ambição Porque Deus Completa ele 100% Completa ele 100% Na presença De Deus Quando você está Com o Espírito Santo Irmãos Você pode perceber Não tem rancor Eu até anotei aqui Porque É algo Fora do nosso Normal do dia a dia Quando você está Na presença de Deus Não tem rancor Não tem inveja Não tem depressão Não pensa em vigança O ladrão Fica puro Lembra de Jesus Cristo na cruz O ladrão Falou com Jesus Na cruz E Deus Deu a ele a chance Subir aos céus E ele aproveitou Tinha dois Tinha dois Um aproveitou Então na presença De Deus Irmãos O ladrão Fica puro O pecador Tem perdão Na presença De Deus Acontece coisas Que só Deus Só Deus Pode explicar A gente vê Às vezes as pessoas Falam Quando a gente fala De ambição Às vezes a pessoa Fala Poxa vida Eu queria viver Com um salário De 20 mil reais Irmãos Mas aquele que está Na presença De Deus Ganha dois mil reais E vive Como se tivesse 20 Quantas vezes Irmãos Eu tenho uma Pequena empresa E eu fiz coisas Comprei coisas Paguei coisas E aí depois Eu ia fazer as contas De onde eu tirei dinheiro Não consegui achar Má administração Não Presença de Deus Quantas vezes Irmãos Pode ver Quantas vezes Você faz as coisas Pela fé Pela fé em Deus Senhor Esteja comigo Vambora Eu falei na última Administração Falar com Deus Orar É tão simples Irmão Irmãos Jesus é tão simples Tão simples Que o pai E a mãe dele Maria e Zé Tão simples Irmãos Deus é simples demais E a gente inventa muito Até eu comentei A gente vai orar Às vezes Muitas vezes em casa Fica lá 10, 15, 20 minutos Orando E é tão fácil Você ser sincero Com Deus Muitas vezes A gente enrola 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 Rodeia 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 Para falar em oração Aquilo que você quer falar Diretamente Deus já sabe Mas só falta ele descer E falar Fala o que você quer Meu filho Estou aqui Eu te entrego Faça por merecer E você vai ganhar Vai levar A luz Que eu te entrego Todos os dias Esse dia Eu estava vendo Uma pregação Também Que uma mulher Ela Questionou um religioso Justamente Porque eu falei No mundo Nós vamos passar Para as aflições E ela falou Poxa vida Esse seu Deus É tão bom Tão maravilhoso Por que você passa Por tantas dificuldades Por que você passa Por tanta tribulação Até eu notei aqui E ele disse Eu pedi forças E Deus me deu dificuldades Para me tornar forte Eu pedi sabedoria E Deus me deu problemas Para resolver Eu pedi coragem E Deus me deu perigos Para superar Eu pedi amor E Deus me deu Pessoas com problemas Para me ajudar Para que eu possa ajudar Ou seja Minhas orações Foram atendidas Amém irmãos Sempre lembre disso O nosso Deus Não é um Deus Do óbvio Ele sempre fará Algo a mais Mesmo quando nós Não fizermos Algo a mais É que eu estou um pouquinho Preocupado com o horário Quando eu falei aqui Que a gente tem que estar Na unção de Deus E tem uma diferença Entre o som E presença de Deus Decida irmãos Viver no Espírito Santo Tome essa decisão Quando você toma Essa decisão De viver no Espírito Santo Deus trabalha contigo Parece algo Que a gente está acostumado A falar aqui Todas as vezes E eu não estou falando Que tudo será Mil maravilhas Como a gente falou Sobre as aflições Mas Deus sempre Vai te guiar Vai te conduzir No melhor caminho possível Para você tomar As melhores decisões possíveis O Espírito Santo Irmãos Quando você está Com o Espírito Santo É algo maravilhoso Algo maravilhoso Então eu gostaria Que nessa noite Irmãos Você Meditasse um pouco isso Não só aqui Mas também na sua casa Lembra que aqui É só uma celebração O culto começa Quando você abre os olhos Pela manhã Amém irmãos Eu lembro que eu comentei Na nosso Último encontro de varões Falei Vou deixar uma frase Para vocês meditarem Certo Gabriel A frase diz assim Deus demora Para fazer de repente Ao nosso ver Sempre Deus demora Não é? Porque a gente Sabe que as coisas De imediato E aí você passa Muitas vezes Orando, orando, orando Pedindo algo E de repente Acontece Eu sei que cada um Vai ter uma visão Diferente dessa frase Mas gostaria Que vocês guardassem ela E meditassem Nessa frase Deus demora Para fazer De repente Se você é um crente Chato que nem eu E fala Não, Deus não demora Pensa assim Deus trabalha Para fazer de repente Amém irmãos? Nessa noite Eu gostaria Que você Esquecesse um pouquinho O mundo lá fora Nesse momento Que você lembrasse Que você está Na casa de Deus Com irmãos de comunhão Que Deus está presente Aqui nesse momento Você não veio aqui A toa Você está No melhor lugar Onde você poderia estar No dia de hoje E nessa hora Deus te trouxe aqui Para ouvir essa palavra Não é a palavra Que o Paulo trouxe É a palavra Que Deus me deu Para compartilhar Com vocês Lembrando que Eu sou um de vocês Eu só estou Aqui em cima Porque É da igreja Quem prega Ficar em cima Do púlpito Mas nós estamos Todos no mesmo nível Tudo que Deus faz Na minha vida De bom Ele faz na sua E tudo que Ele faz De maravilhoso Na sua Ele faz na minha É assim que a gente vive Um pelos outros Esse é o propósito Da vida Não tem porquê Nós estarmos aqui Para vivermos Isolados Não tem porquê Nós estamos aqui Para viver Querendo só para si As orações Mais abençoadas Que tem escrito Na Bíblia É aquela Que você ora Pelas pessoas Não em você Quando você faz Algo a alguém O mais beneficiado Dessa história É você Você ora Para uma pessoa Ora, ora, ora E depois essa pessoa Testemunha Que essa oração A sua oração A oração dos irmãos Da igreja Abençoa essa pessoa O que que causa Em você nesse momento Alegria ou não Você sai daqui Cheio do Espírito Santo Ou não Você tem um problema Você fala Peraí Se Deus resolveu O problema dela Resolve o meu também Irmão Sempre Sempre Que você Fizer algo Por alguém Que é o nosso Verdadeiro propósito Não é o verdadeiro propósito Ser Ambiciosos Nem necessitados Nós estamos aqui Por um propósito E esse propósito É viver Um pelos outros Amém irmãos? Gostaria que os irmãos Curvassem sua cabeça Nesse momento Fechassem seus olhos Tentem esquecer Tudo lá fora Tudo, tudo, tudo Sentado mesmo Espírito Santo Passeia nesse lugar Nesse momento Irmãos E ele conhece A necessidade aqui De cada um Sabe as fraquezas Sabe de cada barreira Que impede De ele chegar a você Que nessa noite Deus nos permita Enxergar Aquilo que nós Colocamos Tampando a luz Que ele nos entrega A cada dia Gostaria de Louvar aqui Rapidinho Uma Só o refrão De uma música E depois Eu vou orar Para encerrar E o pastor Entra para dar A benção final Amém? Então que nesse momento Você sabendo Que o Espírito Santo Está aqui Essa palavra Hoje nos diz Que Uma vida É pouca Para amar a Deus Amar a Jesus Então aproveite Cada minuto Da sua vida Agradeça Coloque a gratidão Em primeiro lugar Sempre lembre Que antes de tudo É fé Depois de tudo É gratidão Amém irmãos? Uma vida é pouco Para te amar Me dá eternidade Com você Uma vida é pouco Pra te amar Me dá eternidade Com você Uma vida é pouco Pra te amar Me dá eternidade Com você Quem me dera Ser um anjo E poder voar Aonde você está Aonde você está Quem me dera Ser um anjo E poder voar Aonde você está Aonde você está Uma vida é pouco Pra te amar Me dá eternidade Com você Uma vida é pouco Pra te amar Me dá eternidade Com você Senhor nosso Deus Muito obrigado Pelo dia de hoje Pai Muito obrigado Pela palavra Pela vida Muito obrigado O Senhor ter nos ensinado A cada dia Pai Muito obrigado O Senhor guiar Cada passo Da nossa vida Queremos seguir Essa luz maravilhosa Que é o Senhor Deus Que o Senhor Ilumine a vida Que o Senhor Ilumine nossos projetos Nossos sonhos Pai Vá trabalhando Nesse momento Pai Na nossa vida Na vida de cada irmão Aqui presente Na vida de cada irmão Que vai ouvir Essa pregação Que vai assistir Em cada irmão Também que não Pôde estar aqui hoje Por algum motivo Senhor Jesus O Senhor conhece o coração Nossoar mesmo nos momentos Em cada vida Que cada um possa vir Da forma que estiver Mas que ele se transforme Aqui dentro E aonde ele for te buscar Que ele seja Uma nova criatura Em Cristo Jesus Uma vida é pouco É pouco pra te amar Muito obrigado O Luan Pela sua presença Pela sua presença Os amigos Sejam muito bem vindos Em nome de Jesus Pela internet Deus abençoe sua vida Eu quero orar mais uma vez Pra encerrar Coloca a mão no teu coração Coloca a sua vida No altar do Senhor Nessa noite Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que Deus já falou Com você Deus já ministrou Ao seu coração Através da pregação Da sua palavra A palavra de Deus Jamais voltará vazia Mas cumprirá Aquilo que lhe apraz Santo Deus Em nome de Jesus Continua passeando Aqui no meio da igreja Senhor Ó Deus Eu me lembro Da tua palavra Que diz Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Eu sei que o Senhor Tem Ó Deus A solução Para as nossas vidas E a solução Que o Senhor Já deu Para cada um de nós É Cristo Quando nós temos A Cristo As soluções Virão Através do Seu poder Através do poder Do Espírito De Deus Na nossa vida Continua Com a sua cabeça Baixada Eu quero orar Por você A palavra de Deus Diz Está alguém Entre vós Contente Cante louvores Está alguém Entre vós Aflito Ore Está alguém Entre vós Doente Faça oração Sobre ele Ungindo com óleo Em nome do Senhor E a oração Da fé Salvará o doente O Senhor levantará Se houver cometido Pecados Serão perdoados Continua com a sua cabeça Abaixada Se você deseja Receber uma oração A gente vai orar Encerrando Você pode dar Um passo A frente Com um passo De fé Dizendo Senhor Eu quero Eu quero mudança Eu quero cura Eu quero uma porta Aberta Eu quero uma mudança Na minha família No meu lar No meu casamento Com meus filhos Seja qual for A situação Deus está aqui Rapidamente Se você quiser Vir à frente Receber essa oração Nós vamos orar Por você Amém Alguém que nessa noite Precisa dessa oração Dê um passo à frente Em nome de Jesus Nós vamos Orar Nesse momento Amém Aleluia Aleluia Deus Deus está presente Ele tem poder Para mudar A situação Se você Crer Você vai Receber Nessa noite Algo Poderoso Da parte De Deus E Deus vai agir E haverá Transformação Quero já chamar Os irmãos de oração Irmão Paulo também Pode vir orar Em nome de Jesus Pode vir já Pondo as mãos Orando Em nome de Jesus Que eu creio Que a palavra De Deus Diz Onde estiverem Dois ou três Reunidos Em nome do Senhor Ali Ele estará No meio deles Recebe essa oração Com fé E eu creio Que Deus Vai agir Na tua vida Mãe Juscelene Pode vir também Orando Em nome de Jesus Aleluia Marinalva Pode também Sair do seu lugar E nos ajudar Aqui Em oração Vamos orando Nessa noite Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós invocamos A tua presença Invocamos O seu poder Aqui Ó Deus E ó Deus Nós queremos Nessa noite Colocar essas vidas Na tua santa presença Diante do teu trono De graça Cada um Tem a sua necessidade E o Senhor Sabe muito bem Qual a necessidade De cada um deles Meu Deus Ah Senhor Nós estamos orando Porque nós cremos Nós estamos orando Porque temos a certeza Senhor Que da tua palavra Diz Pede E dá-se Vos a buscar E acharei Todo aquele que pede Recebe Todo aquele que busca Encontra Todo aquele que bate A porta Vai se abrir Meu Deus Vai adentrando Nestas vidas Ó Deus Vai trazendo Milagres Vai trazendo Transformações Vai trazendo Libertação Vai trazendo Conserto Vai trazendo Cura Meu Deus Seja onde for Espírito Santo Põe a tua mão Agora Senhor Espírito Santo Haja agora Com teu poder Vai abrindo portas Ah meu Deus Vai quebrando Os grilhões Vai quebrando As cadeias Vai tirando A opressão Vai tirando A depressão Vai tirando A insônia Vai tirando A dor Vai tirando A enfermidade Vai tirando Os conflitos Na sua casa Vai tirando Os conflitos Internos Os conflitos Familiares Os conflitos Emocionais Meu Deus Vai tirando Agora Em nome De Jesus Que a bênção Do Senhor A bênção Restauradora A bênção Reparadora A bênção Confortadora E libertadora Seja Derramada Sobre estas Vidas Nesta noite Abençoa Que estamos Acompanhando Pela internet Abençoa Pai Toda casa Ó Deus Onde este culto Vai adentrar Que estas vidas Sejam impactadas Pelo poder Do teu Espírito Santo E o Senhor Leve Transformação Vitória A todas Estes A todos Estes lares A todas Estas Pessoas Em nome Do Pai Em nome De Jesus Cristo Filho Do Espírito Do Espírito Do Espírito Santo E agora Igreja Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor De Deus O nosso Amado Pai A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja com você Seja conosco Seja com toda Igreja Do Senhor Em toda Face Da terra Hoje Até a volta Do Senhor E todos Dizem Amém Amém Aleluia Irmãos Nós Glória A Deus Pode aplaudir A Jesus A Jesus Pode aplaudir Amém Deixa eu te falar Nós não Teremos Mais o cafezinho Da quinta-feira Por conta Também Do Amém